A polícia interceptou o carregamento de cocaína após seis meses de investigações. Os policiais civis fizeram monitoramento pela MG 050 desde Divinópolis até Itaúna, onde o carro foi interceptado. O suspeito, um homem de 32 anos, era caminhoneiro e disse aos policiais que recebeu aproximadamente 10 mil reais para trazer a droga de araras no interior de São Paulo para Belo Horizonte. Ele é sócio de uma empresa que envolve caminhões, transporte de carga. Durante as entrevistas ele disse que estava em um momento de dificuldade financeira, não tem passagem policial, o veículo era próprio, estava em nome dele, foi adaptado pela organização criminosa. Quem vê esse carro aqui não levanta nenhum tipo de suspeita. Por dentro então está tudo normal, painelzinho normal. O rádio funciona também, né Bruno? Funciona perfeitamente. Só que por trás dele ali é o local que estava escondida a droga, né? Isso, por trás dele é o local onde eles usaram para transportar essa droga. Eles criaram um mecanismo aqui, que você faz alguns movimentos aqui no carro, que o painel que solta e dá acesso a onde estavam as novas. Você olha assim, você passa despercebido. No seu tempo todo de trabalho na polícia, já tinha visto algo assim? Já tinha visto outros mecanismos, mas esse especificamente é bem elaborado assim o primeiro. Um total de 22 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos. Segundo a polícia, a droga seria levada para um aglomerado de BH e depois de beneficiada, renderia mais de 100 quilos de cocaína, que seriam revendidos em pontos de tráfego na região centro-sul da capital mineira. Então, vamos lá.